Cheio de tola, tudo na minha mala Os cara nunca, nunca aqui vê nada Cheio de droga, tudo da mascara Muita droga, nos toque lá em casa Cheio de tola, tudo na minha mala Os cara nunca, nunca aqui vê nada Cheio de droga, tudo da mascara Muita droga, nos toque lá em casa Olha eu to voando bem alto, to de 12 mola no pé De fogo nessa pista não pega, de quinta na cara botou flex Olha quanta droga na mala, olha quanta pit no bala Meus mano ta pesado de bala Nossa vida que se amarra não estraia Tô fazendo grana mano, encosta a face Tenho mole, tenho Xenex na bag Tô de Opala, aro 20 com a minha pay Tenho ice, muito brilho no plateque Se liga na minha mala tem Nemo Meu Opala corre mais que sua Lambo Sou alguém que tem mais franja que Emo Cês fala que tem lima, mas é Eno Tudo que eu mais quero mano é ficar bem Só apelhando grana pra família eu guardo os pés Cês falam que não sabe, cê não sabe o que eu passei Ué, eu to juntando o plano, to partindo pra ele Tô de Opala, aro 26, caneco, tá no pente, eu to na bala Marginal, jovem Obama, porta mala, vários 13, droga, droga, muita baga Vários preto que me chama, várias preta que me ama, vários corre que me ganha Me deu um salve, é o Homem-Aranha, eu dei um salve, é o jovem Obama Zona Laos, tá no pente, é a zona sul, vários 011, dando um salve 021 Bom de 777, Belo, é a gang do Copa Amarelo Cê me viu na night, nem falou comigo, depois me ligou Trocou na minha base, passou minha marcha, apagou minha luz, não falou mais nada Uh, to no meu Opala, batidão na caixa, cheio de droga, na minha mala Só os loucos da zona sul e do Rio de Janeiro Chamei meus mano pra essa track pro seu desespero Só de passagem, nessa viagem, você não sabe, da minha parte Cheio de tola, tudo na minha mala, os cara nunca, nunca aqui vê nada Cheio de droga, tudo da mascara, muita droga, nos toque lá em casa Vida longa, as vida louca, acelera, mete marcha pro alto, joga fumaça, avisar é a ZS Pode procurar no mapa, é certeza que não acha, só no giro de Opala é melhor ter GPS Opala na bala, pronto pra sair, sem dar bala, tomala, traz a Renesit De etapa, entre etapa e a fumaça, subir tudo passa, abraça quem corre por ti Lá na frente tudo vai fazer sentido, eu to correndo pra isso ser garantido Questão de tempo, o futuro é prometido, enche o copo e faz os brilhos envolvidos Na calmaria sei que sempre vou além, tudo de bom e distante, de tudo mal Tudo ilícito, mas nem tudo convém, então me mantenho sempre no melhor astral Tá fluindo e é assim que tem que ser, viver intensamente é o lema O mundo é nosso, então vamos fazer valer cada segundo e esse é o esquema Bala, bala, muita bala, dropa no bala, no bala Tô como o jovem Obama, não é o Homem-Aranha, muito menos o Batman Cês querem fama, mas só fala, o bonde não tem grana, mas trabalha Lotus passando mais uma marcha, passando mais uma marcha São os mais breque, pique irmãos, metralha, sete, sete, belo, no meu porta-mala Só não abre o porta-luca, eu levo o dinheiro, pra lavar lá na lavanderia Plaus, zero, meia, oito, tanque cheio, tô na pista Vroom, 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 no 4x4 ela mexe o bumbum Os criada pra nota, bolando um, se os coxa brotar, ri, móia tudo Ela molhada, e eu marro duro, 0800, nós bebe muito, um gole pro santo Trago no fuma, gata de feixe, o pai de bizona Patrocinada, eu gosto de gin Pantera das ES, sou a bad queen Um mistério, tantos rugos perfeitos pra mim Há duzentos, tô nas pistas e tu pisa fofinho Diopala não chega quicando, eu passo por cima e não tô brincando Vidro já tá embaçando, no banco de dança o boy eu Estourei a melha do ano, não contavam com os meus planos Multiplico o cash e tu só vê flash, sou revelação do ano Piloto de fuga, filha do perigo, JDM, isso é o abrigo Missão cumprida, tintim com os amigos, até quem não gosta quer cola comigo Oito cilindros te assusta, preta no toque te assusta Rosto de princesa te deixa confusa, drogas na mala te deixa confusa Digo de grossa perfume, tu gosta muito só que não assume Uma chota no topo é seu pesadelo, prepara ser nó porque mais larga o dedo Cheio de dólar, tudo na minha mala Os cara nunca, nunca que vê nada Cheio de droga, tudo dá mais cara Muita droga, nos toques lá em casa Minha casa, ay, ah Minha casa, ay, ah Minha casa, ay, ah